Salve galera, eu sou o meu, eu sou o Tal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando o vídeo é um pesado dessa vez Hoje eu vou falar sobre o conforto do meu Polo, pra quem não sabe eu tenho um Polo 2008, carro top demais E hoje eu vou estar mostrando pra vocês todo o conforto que ele me traz, me proporciona, rapaziada Vão acompanhando o carro vlog pesadão, e velho, estamos postando os vídeos com Voyage aí, não tá dando visualização esperada Por conta dos vídeos aí do Voyage, que não tá pegando certo de visualização que eu tava pretendendo pegar, né Porque eu me joguei pro projeto do Voyage, que muitos estavam pedindo, gastei maior dinheiro Mano, ajudem, fortalecem aí nos vídeos aí do Voyage, o Voyage tá aqui branquinho, tô fazendo isso aqui porque vocês pediram pra me reformar Então eu já gastei muito dinheiro já nele aqui, ó, até agora, mas vai vir muito vídeo novo, então bora pro vídeo lá que Hoje a gente vai vir com o carro vlog pesadão, rapaziada É rapaziada, esse aqui é o meu Polo, pra quem não conhece aí, ó, pra quem não viu ainda Carrinho tá top, rodinha 15, pintei de preto, fosco, carrinho tá bala Mano, vamos pra mais um carro vlog aí, pessoal Estralando, molecote, vamos trampar É domingão, vim almoçar em casa Domingão, brabo, não está na guerra, velho, trampando Então, rapaziada, eu acho que os vídeos aí merecem bastante bisu, bastante like Porque, mano, eu trampo em mercado, rapaziada Eu quase nem tenho tempo de postar vídeo Minha vida é correria pra caramba Então eu tô sempre correndo atrás pra postar todo dia um vídeo Então eu peço pra vocês que vocês me fortalecem demais nessa caminhada É... só agradeço por tudo aí Bora trampar, rapaziada Mano, fortalece aí no vídeo Ó o bolinho chamando no grau, cê é louco, tio O bagulho chama, tio Rapaziada, vamos deixando muito like Uma meta de 350 like aí pra fortalecer E hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o conforto do meu polo Rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho um polo 2008 Esse aqui é meu polo Meu polo... Meu polo sedã Sedãzão brabo Carrinho... Mano, esse carrinho aqui é top demais, velho Toda vez que eu entro dentro desse carro aqui Tudo se transforma E tamo indo trampar Tamo indo pra guerra Mais um dia, graças a Deus Rapaziada Hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o conforto do meu carro Pra quem não sabe aí, esse polo aqui Ele tem um conforto, rapaziada Que é fora do limite, cara Esse carro aqui Ele tem uns bancos aqui O meu banco ele não é de couro, nada Mas ele é um banco top Banco de meio de pano, sabe Mas ele te abraça bem no banco E a hora que você acelera Ele tem uma maciez top Rapaziada Você cola no banco certinho As costas, tudo O conforto é muito top E sem falar também Nesse volante, né Que eu troquei há pouco tempo aí Porque o outro tava me trazendo uma Uma visão desconfortável E eu fui Eu fui e mudei Fui e coloquei o volante Do polo TSI O que vem no Golf também TSI Na linha da Vox aí A maioria tá vindo com esses volantes Ele é um carrinho da hora Rapaziada De verdade Esse volante aqui Pra falar a verdade pra vocês Ele é muito confortável Ele é certinho aqui pra mão E ele te traz uma vista Uma visão bem confortável também Muito pra caramba Ele é espaçoso pra caramba Na frente Atrás também Ele tem um espaço bom O carro Ele, mano A hora que você fecha os vidros Fica tudo silencioso Porta ar-condicionado Porta tudo que eu preciso O sonzinho dele é top demais Nas quatro portas O sonzinho bate, rapaziada Vou falar a verdade pra vocês O sonzinho bate demais Vai entrar um pouquinho de vento ali Mas a gente não vai ergar os vidros não, cara O carinha tem um conforto demais, rapaziada Aqui dentro, aqui do carro Ele é macio demais A hora que passa nos buracos Parece que você tá flutuando Ainda mais quando você tá lá 120, 130 Por aí Parece que você tá no meio das nuvens O carro fica bem macio Muito mais top pra dirigir Ele tem uma estabilidade muito boa A hora que você tá acima de um limite de velocidade Também te traz uma estabilidade boa Ele, nossa Ele cola no chão assim Vai, rapaziada Não mexe o volante Não mexe nada Claro, eu tenho que fazer Balanciamento e alinhamento Nesse carro aqui, rapaziada De verdade Vou ter que tá fazendo isso aí Porque O meu ele tá balançando um pouco o volante sim Ele tá dando umas tremidinhas no volante A hora que você tá Andando devagar Ele fica meio balançando assim, ó Então eu tenho que fazer aí Balanceamento Eu tenho que trocar os dois pneus da frente também Que tá precisando trocar Os pneuzinhos da frente aí não tá bom Vou falar logo pra vocês aí Já gravei um vídeo mostrando ele Isso é louco, velho Eu vou ter que trocar urgentemente aí logo Vou poder devorar Logo, logo vou ter que tá trocando Eu aqui abaixei os bancos do Polo Ele tem uma regulagem de banco aqui Que você consegue abaixar Erguei o banco, né A maioria dos carros novo tem E eu tô com ele bem baixo E quase deitado Aqui ele me traz um conforto muito bom Olha, eu tô quase deitado E... Isso é louco É da hora de dirigir assim Porque ele traz um conforto Além do máximo Que você é louco Não tem nem explicação, rapaz Nem explicação Eu fico aqui deitado Ele me dá um conforto De tá deitado mesmo Andando assim num carro, sabe Quando você tá... Mas é difícil, rapaziada É difícil explicar Mas o conforto é muito top Só que quem tem Polo Sabe aí Sabe o que eu tô falando Você que tem um Polo aí Sedan, Polo hatch Vocês deixam no comentário Se eu tô mentindo Sobre o conforto de dentro do carro Vai andar, não vai E aí? Mas eu curto O Polo é bastante confortável Pra quem quer comprar E não sabe Se o Polo É tudo aquilo lá Que o pessoal fala Tudo que eu falo No vídeo aí Rapaziada Pode comprar sem medo Isso aí é uma coisa Que eu deixo pra vocês Pode comprar sem medo Que vocês vão curtir pra caramba Hoje eu não tô Com muita cabeça Pra tá conversando Bem mais com vocês, rapaziada Vocês podem ver Que eu tô Meio nas ideias Meio boiando Porque Hoje foi complicado Domingão Lotado o mercado Então Tá sendo correria demais Não tô tendo tempo Pra muita coisa não Vim em casa comer Tô voltando Então É meio complicado É meio correria Sempre Não pode parar Então por isso Que eu tô meio assim Meio sem ideia Pra falar com vocês Peço desculpa Mas Tô até com a roupa do trampo Voltando pro trampo aqui A mil grau Dei mais o segundo turno Hoje é domingão Vai até as seis Seis e pouco A gente vai tá na guerra Graças a Deus E é isso aí Rapaziada Não deixando muito like Se vocês tem dúvida Sobre a compra do Polo Se é confortável ou não Pode comprar sim Que vocês não vão se arrepender O conforto é muito top Desse carro Cara De verdade De verdade mesmo Rapaziada De verdade Então é isso aí Agradeço a tudo Mano Tô Repetindo as palavras Muitas vezes Porque eu tô um milhão aqui Trampo Me deixa Me dou show assim Cara Então é meio complicado Meio complicado Só quem tá na correria Sabe o que é trampo E trampar em mercado Sabe como que é Mas é isso aí Espero que vocês me entendam aí Obrigado por tudo Tamo junto É nóis E fui mano Tchau Tchau Tchau